Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de resistência dos materiais, do livro do Hibler, capítulo 1, exercício número 8. Vamos anunciá-la. A lança DF do guindaste giratório e a coluna DE tem peso uniforme de 750 N por metro. Se o guincho e a carga pesam 1500 N, determine as cargas internas resultantes nas seções transversais que passam nos pontos A, B e C. Bom, então aqui tem a coluna DE, aí a gente tem aqui a lança que vai de DAF e aqui está a carga de 1500. A gente quer saber as forças internas aqui em A, em B, em C. Então, aqui está engastado, mas a gente não precisa calcular as reações de apoio. Como a gente quer as cargas internas, a gente vai fazer os cortes e vai pegando daqui até chegar no último ponto que vai ser o ponto C. Então, começando aí pelas cargas internas em A, a gente vai realizar um corte exatamente aqui. Bom, ao realizar esse corte, então vamos colocar aqui, para o ponto A, a gente vai estudar o ponto A. Vamos por aí a representação do corte. aqui está o ponto A e aqui está o ponto F. O que a gente precisa colocar? Nesse trecho a gente tem uma força de 1500 N para baixo, aqui, 1500 N. Aí o que acontece? Aqui esse pedacinho da lança, ela tem um peso e esse peso é por metro. Então, a gente precisa achar o peso só desse pedacinho. Então, a gente vai pegar a medida, que é de 09, vai dividir no meio, que é onde vai ficar localizado o peso. Vem aqui, colocar o peso. E quem vai ser esse peso? Vai ser o 750 vezes o comprimento que a gente tem, que é o 09, vezes 09. Então, calculando isso daí, a gente vai achar 675 N. Importante, a gente colocar, representar as medidas, né? Então, o total, a gente sabe que é de 09, dividindo, a gente vai ter 0,45, 0,45. Sendo que essas unidades estão por metro. Colocou todas as cargas, agora vem as cargas internas. Então, aqui, no ponto A, a gente vai ter a normal, vamos colocar a positiva, saindo. Aí a gente vai colocar a força cortante, girando no sentido neurônomo, que é a positiva. E o momento fletor positivo, indo para cima, MA. Agora, a gente aplica o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Somatório de forças em X igual a 0. Referência para a frente positiva. E a gente vai ter em X menos NA. Só isso. Então, vai ser igual a 0. Portanto, NA é 0. Força normal é 0. Aí a gente aplica somatório de forças em Y igual a 0. Segunda condição do equilíbrio. O que a gente vai ter em Y? A gente tem VA para cima. Aí a gente tem menos 675. Menos 675. E menos 1.500. Tudo isso igual a 0. Jogando esses dois termos para lá e somando, a gente vai achar VA, que vai ser 2.175 N. E última condição de equilíbrio. Somatório de momento em A vai ser igual a 0. Referência anti-horário positivo. Então, a gente tem menos MA, porque está em horário. Menos MA. Aí a gente vai ter o momento causado por uma força de 675, que vai girar o horário. Então, vai ser menos 675 vezes a distância, que é 0.45. E o momento causado por 1.500. Segundo em A, gira no sentido horário, negativo. Menos 1.500 vezes a distância, que é 0.9. 0.45 mais 0.45. Do isso igual a 0. Calculando isso daí, como está tudo negativo, o MA vai ficar negativo. E calculando isso, a gente vai achar um valor de 1.653,75 na unidade vezes médio. O valor negativo indica que o momento MA está para baixo, o momento fletor ali. Achamos aí, então, no ponto A. Agora, a gente vai para o ponto B. Então, agora a gente vai realizar um corte em B. E vamos pegar de P até o ponto E. Vamos lá. Vamos fazer uma visualização aí. Então, agora a gente vai apresentar o ponto B. representando a L1, L1, L1. Aí, o que a gente tem? A gente tem lá a força aqui de 1.500 N. Agora, de F até B aumentou o comprimento. Então, vai estar mais, vai ter mais peso. Então, a gente vai calcular esse peso. Tem exatamente aqui na metade. Ele vai calcular. Vai ser 750 vezes a distância total, que é aqui 2,4 mais 0,9. Daí, 3,3 vezes 3,3. Calculando isso daí, a gente acha o valor de 2.475 N. O importante é representar a medida, né? Coloca aqui. E aqui. Vai dividir na metade. Dá 3,3. 1,65. 1,65. Sendo que essas medidas são em metros. Bom, não tem mais nenhuma força. Então, agora a gente vai lá e coloca as reações. A gente vai ter A normal em B. Opa. A normal em B. A portante, positivo. Virando no sentido horário. E o momento letor positivo para cima. E agora a gente aplica a condição equilíbrio, igual a gente fez em N. Somatória de esforços indifíseis igual a 0. Para frente, positivo. E a gente vai ter. Vai ter menos NB igual a 0. Portanto, a normal em B é 0. Aí a gente aplica somatória de forças indifíseis igual a 0. Para cima positivo. O que a gente vai ter? Vai ter VB. Para cima. Vai ter menos 2.475. E menos 1.500. Tudo isso igual a 0. Joga esses dois termos para lá. Calcula VB, que vai dar 3.975 N. E a última condição de equilíbrio. Somatória de momentos em B igual a 0. Sendo que o anti-horário é positivo. Então, a gente tem o MB negativo, menos MB. Aí a gente vai ter o momento causado pela força de 2.485, que vai ser negativo também, menos 2.475. A distância é de 1.65. E vamos ter o momento causado pela força de 1.500, que também é negativo. 1.500 vezes a distância, que vai ser 3,3. Tudo isso igual a 0. Portanto, calculando aí MB, a gente vai achar o valor de menos 9.033,75 N vezes 1 metro. Bom, fizemos aí AB. Por enquanto, agora a gente vai vir e vai fazer o C. A gente vai aplicar um corte aqui. E vai pegar todo esse pedaço. Vamos lá fazer a representação. Vamos pegar aqui. Fazendo a representação. Pegar aí, dividir aqui na metade. E colocar o pedacinho lá. Aqui é onde para o ponto C. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem na ponta, a gente tem 1.500 N. Aí, de F até B, a gente vai ter agora o peso da barra. Que peso que vai ser esse? Vai ser o 750, vezes agora o comprimento total. Era 3,3 com mais F6, 3,9. E isso vai ser igual a 2.925 N. E, além disso, agora esse pedacinho aqui, de D até C, também tem peso. Então, a gente vai vir aqui na metade e vai coletar essa força também. Vai ser o 750 vezes o comprimento. O comprimento é de 1.9. Então, a gente vai calcular 1,5. e isso vai ser igual a 1.125 N. Agora, a gente vem e coloca as medidas. Aqui não precisa dividir no meio, porque não vai causar aumento aqui no ponto C. Aqui a gente sabe que é 1,5 m. Aqui, a medida a gente tem até aqui. O total era 3,9. Divide em 2. Vai ficar 1,9,5. 1,9,5. Sendo que essas medidas estão de metro. E agora aqui em C. Aqui está o ponto C. A gente coloca as forças internas. Coloca a normal de C saindo. A cortante virando no sentido anti-horário. E o momento fletor eu coloco nesse sentido aí. Aumentando. Então, o que a gente tem? Implica o que a gente tem. Somar a torre de força em X igual a zero para a frente positivo. E a gente tem em X. Tem menos VC. Só essa força aí em X. Isso igual a zero. Portanto, a cortante em C é nula. Aí a gente aplica o somatório de força em Y para a cima positiva. Aí a gente tem menos NC. Aí a gente tem essa força aqui, o peso da barra entre D e C. Menos 1.125. Tem o peso da barra que vai de D até F, que é menos 2.925 e menos 1.500. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai ter que a normal em C, calculando, menos 5.550 N. E o somatório de momento em C vai ser igual a zero. Antiorário positivo. Então, aqui está girando horário. Menos MC. Essa força não causa o momento, que está na mesma linha de A100. Essa força causa o momento. Segundo 25 vai ser um momento negativo. Então, menos 2.925 vezes a distância. A distância é de 1.95. E a força de 1.500 menos 1.500 vezes a distância total, que é 3.9. Isso tudo igual a zero. Calculando aí, MC vai sair um valor negativo de 11.553,75 a unidade de Nm. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. E eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado.